Bom dia, bom dia, gente. Hoje é dia de poudar o pé de tangerina. Mas tu tá poudando o que aí? É, as galhas que estão roubando a força das outras galhas. Eu sei. E aí, o que foi que tu colocou aqui? Cola branca. Cola branca? Pra quê? Pra evitar dos bichos roerem até cicatrizar melhor. Nem vocês sabiam dessa, gente? Ele pegou, serrou com serró, foi? Serró tivérico que nós temos. Serró aqui e passou cola. É, nós não temos serró tivérico, gente. Estamos sem material. Ih, mamose, mas ficou lindo. Esse pé tem mais de cinco anos, né? Não sei. É, tem na barra de uns cinco anos. E ele nunca deu fruto, gente. E aí, uma irmã falou pra nós que nós tínhamos que tirar o ladrão, né? Ladrão são aquelas galhas que nascem aqui. Que ela tira toda a vitamina e faz com que não dê o fruto. Mais de um metro, né? Né? Mais de um metro. Então, ele fez o que? Poudou. Tá aí, tá lindo, irmã moça. E aí, você pegou, passou cola. Gente, eu não sabia disso. É muito bom a gente aprender com as pessoas, né? Meu esposo, quem foi que lhe ensinou isso, irmã moça? Seu pai. Seu pai, né? Seu pai já morou na Amazônia, né? E isso é plantar, fazer plantação tudo. É. Eu queria só mostrar a vocês. Olha como ficou bonito o pé de tangerina. E eu creio que eu ainda vou comer o fruto desse pé de tangerina, que é tão lindo. E agora vai entrar sol pra ele, né? Vai dar vida. Sol é vida. Glória a Deus. Só louvar a Deus. Pois um bom dia pra todos.